Então, para gerar o nosso KR Code, a gente clica aqui no botão gerador, vamos abrir o nosso Logflow, tá? E na própria página, né? A gente criou na página Index aqui, a gente clica duas vezes nela, vai abrir as propriedades da página. Olá a todos, eu sou o Rincão, do canal Rincão Informática. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso canal. Essa aula de hoje é uma aula dinâmica e rápida, e é ela da nossa playlist de introdução ao Bobo, das funções primárias de programação no code e low code da nossa plataforma Bobo. Então, nessa aula de hoje, nós vamos aprender a criar um KR Code e a indicar uma função, a setar uma função nesse KR Code, tá? Porque você pode fazer qualquer coisa relacionada a aplicações web de função em cima desse KR Code. Nós vamos usar de exemplo hoje o redirecionamento de uma URL. Quando a gente lê o KR Code, ele vai direcionar para a URL, como um exemplo da função da aplicação do plugin, tá? Se você chegou nesse canal agora através dessa aula, eu quero te pedir para você aproveitar e fazer a inscrição no nosso canal, ativar o sino das notificações para estar sempre inteirado das novas aulas que tem. Nós temos algumas playlists no canal, playlist de Excel para processos seletivos e ambiente empresarial, playlist de plataforma IAD, playlist de informática para concursos, a playlist nova que a gente começou, a gente vai até ter aula nova hoje também, playlist de PDV Universal, e nós estaremos criando novos conteúdos também esse mês ainda, tá? Se gostar, já deixa o seu like, dá o seu joinha, né? Se não gostar, pode dar o seu dislike também, compartilha o nosso conteúdo, tá? O nosso intuito é levar conhecimento gratuito a mais pessoas e de forma gratuita, tá? A gente tem o propósito de ter tecnologia gratuita ao alcance de todos. Deixe o seu comentário lá no vídeo, tá? Se tiver alguma informação que a gente colocar em qualquer vídeo do canal que seja incorreta e você souber fazer a correção, coloca lá nos comentários a correção, a gente vai checar, tá? Se você tiver certo da tua contestação, nós vamos fazer um vídeo corretivo e vamos citar você agradecendo a sua contribuição. O intuito nosso é que todos aprendemos juntos, tá? Todas as aulas que eu faço nova aqui, eu estou aprendendo junto com vocês a função, ok? E vamos aqui na nossa aula de hoje, então, vamos começar criando um app novo, a gente faz isso só para essa aula, tá? Vamos chamar assim de gerador de KR Code, esse aplicativo, certo? 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 Está criando a nossa aplicação nova, né? Vamos, vou, skip application assistente, vou pular o assistente de inicialização, que a gente já sabe, né? Aqui no nosso design, vamos colocar um grupo aqui, ó. Cadê o grupo? Não precisa ter nada nele, tá? Deixa eu só fazer um layoutzinho básico aqui, né? Dentro desse grupo, a gente vai colocar um botão, que vai ser o nosso gerador de KR Code, tá? Vamos colocar aqui, gerador de KR Code. Deixa eu ver aqui, vou posicionar a cor dele. Gosto muito dessa cor ainda, deixa eu ver como ficou. Tá bom, vamos colocar um elemento HTML aqui, que vai ser o nosso KR Code, tá? O plugin que a gente vai utilizar, ele gera um KR Code no tamanho de 200 por 200 pixels, então já vamos deixar isso aqui já, com essas medidas, tá? 200 por 200. O nosso HTML, certo? Vamos colocar aqui também, bordas nele, né? A gente agora vai vir aqui em plugin, esses aqui são os elementos que a gente vai utilizar pra visualizar o nosso KR Code, tá? Lembre-se, pessoal, a gente tá aprendendo a função, ok? Aí você vai utilizar na sua aplicação do jeito que você precisa, certo? 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 Isso aqui eu tô fazendo só pra dar um visual, você não precisa colocar ele dentro de um grupo não, tá? Você pode colocar ele fora, você vai desenvolver do jeito que você quiser aí na sua aplicação. Beleza? A gente vai vir em plugin, adicionar plugin, tá vendo que a gente fez uma aplicação nova e não tem nada instalado nele, tá? KR, deixa eu ver aqui, KR Code Generator to SVG, a gente vai utilizar esse plugin aqui, ele é gratuito, tá? Instala ele, certo? Nós vamos vir aqui agora na nossa... Nós vamos fazer duas formas de gerar o KR Code. Uma é a gente salvando na tabela de usuário um campo de KR Code pra ficar registrado cada vez que você fizer. E se você não quiser gravar no teu banco de dados, de acordo com a nova política de cobrança do Bobo, dos Workload Units, né? O código é leve, mas se você não quiser gravar, a gente também vai fazer você gerando ele através de um Custom State, um Set State. E isso aí é temporário, ele grava o KR Code na variável, toda vez que você atualiza a página, ele some e você tem que gerar um KR Code novo. Então nós vamos aprender as duas formas aqui, tá? Aqui na tabela Usuário, nós vamos criar o que não tem os senha, né? O campo Senha do tipo Texto, tá? E o campo KR Code do tipo Texto também, tá? Não é User não, não é tabela relacionada não, do tipo Texto. Depois eu faço uma aula de correlação de tabelas, tá? Específico pra isso. O que que acontece? Pra esse plugin funcionar, você tem que ter um usuário logado na plataforma, certo? Então nós vamos criar um usuário novo, que a gente não tem nenhum, né? Vamos dar uma nova entrada manual aqui, ó. O e-mail, vamos colocar rincãoinformática arroba gmail.com que é fictício, tá? A senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou colocar o e-mail do canal, que é o de comunicação. Canal rincãoinformática arroba gmail.com Tá? E aí a gente vai rodar ele, vamos lá, você tá vendo? A gente vai colocar pra rodar a nossa aplicação, né? E pra gente saber se a gente tá logado ou não, a gente vem aqui, ó, coloca o campo de texto, né? E vamos aqui. Current user nome. Vamos colocar e-mail. Vamos colocar mais um campo aqui de nome no nosso banco de dados. Vamos fazer aqui. Nome, tá? O tipo texto também. A gente altera aqui, né? Clica na canetinha aqui. O nome vai ser rincãoinformática. Salva a nossa alteração. Tá? E aqui vai aparecer o current user nome. que é pra receber que é a gente que tá logado aqui. Beleza? Vamos centralizar, centralizar o texto. Vamos ver aqui. Pronto. A gente sabe que é a gente que tá logado aqui, tá? Vamos configurar agora a ação do workflow pro nosso KR Code. Pra gerar o nosso KR Code. Então, pra gerar o nosso KR Code, a gente clica aqui no botão gerador. Vamos abrir o nosso workflow, tá? O primeiro passo que a gente faz quando eu clicar no botão gerador, a gente vai em plugin, gerar o novo KR Code. Ele gerou o novo KR Code, lembra que ele gerou nas dimensões de 200 por 200 pixels. E aqui, na data, mostra o que que vai ser direcionado, quem vai ser apresentado quando fazer a leitura desse KR Code. você pode deixar um nome aqui, um texto, se você quiser apresentar um texto em PDF, você cria um texto em PDF, seta pra abrir no teu banco de dados, ele vai abrir aquele texto em PDF. Ele redireciona pra uma página URL, que nem eu vou fazer aqui agora. Por exemplo, eu vou pegar aqui o link do canal e vou colar aqui, o canal no YouTube. Pronto, setei a URL aqui do canal. Ele vai abrir a URL quando a gente lê o KR Code. Você também pode vir com a busca de data externa de uma API, e aí você seleciona a API, o que ele vai fazer. Você pode buscar o dado de uma URL, get data cadê? Get data from page URL, e aí você pode setar os parâmetros que você quer pra que ele é presente naquela, direciona o parâmetro naquela URL, carregar lá uma inscrição de formulário ou algum item específico, tá? Você também pode deixar, se você quiser, a própria URL, diz o URL, que é isso aqui, que é essa URL agora que a gente tá aqui pra ele apresentar ela. Vamos deixar aqui o endereço do site, né? O site não, do canal do YouTube, pra redirecionar pro canal do YouTube. Certo? E na primeira maneira da gente aprender, a gente vai vir aqui em data thing, né? Make a change to thing. O que que acontece? A gente vai gerar aqui no nosso usuário um KR code pra ele, e isso vai ficar gravado no banco de dados. Então, a gente vem aqui, make a change to thing. O que que a gente quer mudar? A gente quer mudar o usuário atual, tá? O que que a gente quer mudar? O KR code. E aonde a gente vai buscar o KR code? No resultado do passo 1. Gerador de KR code. Que ele não gerou o KR code pra gente, a gente vai fazer a mudança, e esse KR code que ele gerar aqui vai aparecer no usuário no banco de dados. E aqui no elemento HTML, porque pra gente visualizar o KR code, ele é apresentado na forma de um elemento HTML. Como a gente lançou aqui o elemento HTML, a gente vem aqui em current user KR code, ele vai mostrar o KR code que a gente gerou, certo? Se a gente vir aqui, atualizar a página e gerar um KR code, pronto, ele já gerou o KR code aqui pra gente, funcional. Se a gente vir aqui na nossa tabela de banco de dados, atualizar ela, já está aqui o KR code, ele é um código muito leve, mas como eu expliquei, se você não quiser salvar no teu banco de dados, a gente vai fazer agora a segunda forma que é através do custom state, vamos testar aqui esse KR code com o aparelho celular pra gente ver ele funcionando. pra gente ver se o nosso KR code que foi gerado está funcionando, a gente vem aqui com o aparelho celular, vamos abrir a câmera, a gente vai ler o KR code, ele já apareceu que está vinculado que é o URL do canal, a gente clica, ele abre o nosso canal, beleza? então está configurada a função no KR code que era o redirecionamento de URL pra gente setar pra um site específico. Como a gente viu que está funcionando a nossa função, a nossa configuração está correta, nós vamos agora fazer a segunda maneira que eu falei que é através do custom state, como que é feito isso? A gente vem na nossa página aqui, certo? e na própria página, a gente criou na página index aqui, a gente clica duas vezes nela, vai abrir as propriedades da página, a gente clica na setinha de ir aqui, e a gente vai criar um novo custom state, a gente vai chamar de gerador KR code, tá? E certo? O que que houve aqui? Acho que foi o telefone aqui, tá conectado aqui, pronto. Vai ser do tipo texto, tá? O que que a gente faz? A gente vai vir em gerador KR code, no botão da ação do nosso workflow e nós vamos modificar, em vez dele salvar no nosso banco de dados, ele vai jogar em cima do set state Então a gente vem aqui, clica em edit workflow, a gente mantém a primeira ação, tá? De criar o KR code, a segunda ação que a gente muda, a gente deleta, a gente vai em element actions, set state, aonde está o custão state que a gente fez? Na nossa página index, tá? Qual o nome do custo state? Gerador de KR code. Qual é o valor dele? Vai ser o resultado do passo 1, o valor dele vai ser a criação, a geração do KR code. Então, se a gente vier aqui e atualizar a página, ele vai sumir o KR code aqui. Não sumiu ainda porque está no banco de dados. Deixa eu deletar aqui no banco de dados para a gente ver isso. Está funcionando. vamos salvar, né? Então, a gente vê que o nosso usuário não tem mais o KR code gerado. Se a gente vier aqui, ele já sumiu, que ele atualizou. Se a gente gerar um KR code novo, através do set state, faltou uma coisa aqui, pessoal. A gente gerou o KR code, só que a gente não setou aqui no HTML. Por enquanto, ele está mandando buscar no banco de dados KR code. A gente vai mudar para o index, tá? Gerador KR code. Então, tem que aparecer agora. A gente mudou o nosso elemento HTML para ele apresentar o que está sendo feito através do nosso custom states. Vamos ver se veio agora. Vamos gerar. Gerou o KR code, tá? Ele não está salvando aqui no banco de dados. Ele está salvando na variável do custom states. Não tem nada, ele vai atualizar a nossa aplicação e continua vazio, não está mais salvando no banco de dados. Está salvando na variável do custom states. Deixa atualizar aqui. Certo? A gente vê aqui, se a gente atualizar a nossa página, como é temporária, ele some. A gente gera novo custom states. Ele gerou um novo KR code. Ok? Então, com essa etapa, a gente termina a nossa aula de hoje. Essa foi uma aula dinâmica e rápida, que a gente aprendeu a configurar um KR code para mais variadas funções de etapas da nossa construção da nossa aplicação web. Se gostou, deixa o seu like. Se não gostou, dá o seu dislike. Agora, o mais importante, dá a sua opinião nos comentários. participa dos comentários, incentiva a gente a continuar a trazer mais conteúdo gratuito e tecnologia gratuita ao alcance de todos. Se não for inscrito, aproveita para se inscrever e ativar o sino das notificações para não perder nenhum conteúdo novo. Compartilhe o nosso conteúdo com as pessoas. Muito obrigado por mais uma aula pessoal junto comigo e até a próxima aula. Um grande abraço pessoal. Tchau. Tchau.